Bom dia, boa tarde, boa noite. Puta, nem lavei o Fusca, tio. Você acredita que eu só lembro quando eu venho fazer vídeo. Fiz o videozinho da escola lá, depois fui almoçar. Tive que fazer uma prova hoje na... na escola. Por isso que eu não... por isso que eu não lavei a Fusca. Mas amanhã não passa, moleque. Vamos na responsa aqui. Meia perigosa, por isso que vamos de Nel. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga. Ainda não é madrugada. Ainda é boa noite. Vamos agora no bairro... aqui da Zona Leste. Do lado aqui da Quebrada. É ali no Belém. E... meio perigoso, né, tio? Vamos lá, fazer uma... resolver uma responsa. Subiu o videozinho da escola, mó da hora, tio. Cacete-se, os caras gostou, mano. Falou, não vejo a hora de eu pegar minha XJ6 pra eu não rolê com você. Não vejo a hora de vocês conseguirem vir comigo. Todo mundo do canal tá convidado. Caraca, o bagulho pegou no meu olho aqui, tio. Tá porra. É a empresa da camiseira fechada. Vê? O bagulhinho pegou no olho aqui. Então... Todos os inscritos do meu canal... Tem que ser inscrito, né, tio? Tá convidado pro rolê, brothers. Meus fiéis, minha família. Ó, mãe vindo do Sesc, fui correr sozinha hoje. Fazer uma prova, cheguei meio cansado, mano. Meio foda, né, tio? Então... Então vamos lá, vamos se acostumar. Aqui é o ALN 1001. Deu 19 anos. Tenho uma XJ6. Meu coroa tem umas 800. E aonde eu vou, eu filmo. Principalmente, assim, em lugares diferentes pra vocês conhecerem. Na zona leste de São Paulo. Aqui tem um barzinho, tio, que o bagulho é lotado. Eu vou passar qualquer dia com a XJ aqui, ó. Esse bagulho aqui é lotadão, velho. Os caras encostam aí, vem entrar uma breja, tem uma pá de mina. A gente gosta de fluxo. A gente adora. Caraca de pijeira com os buraquinhos, né, com canelzinho. Eu já quebrei uma rodinha dela. E o preci não foi muito agradável. Você sabe, né, a moto não é minha. Assim, em termos assim. A moto é da minha mãe. Mas tu tá usando o bagulho, tem que pagar, né, tio? Sabe que a minha família é do bonde. Caraca, eu tô de short, tô com o frio da porra, hein, tio? Puta que pariu. E o mais gostoso, que sempre quando eu saio de moto, eu nunca saio sozinho. Sempre saio com vocês. É isso que eu gosto. É isso que me faz bem. Todos os dias. Às vezes aparece um pé de breque, alguma coisa. Mas a gente bloqueia ele e tudo bem. A gente fica meio triste, às vezes, com alguns comentários. Que acabou correndo. Não vou citar nomes. Mas... Às vezes a gente fica triste, velho. Tô de neo aqui no mó corre. Trampo pra porra. Dia e noite. Prende bastante. Puta, esqueci o caminho. Pra onde eu vou? Aqui pra direita. Trampo bastante. Trampo pra caramba. Todo mundo tá ligado que eu trampo muito. O cara da CG fica moscando. Então... Graças a Deus, ó. É uma atividade, minha vida. Tô ficando muito feliz. Às vezes a gente se magoa, né, mano? Os comentários a gente magoa. A gente só quer comentário do bem. Coisas do bem. Mas, às vezes, a gente não agrada a todos, né? Porque... Nem Jesus agradou a todos, né, tio? Infelizmente... Salve favela do Belém. Aqui é Céssio Garcia. É nóis, mano. Wesley. Neguinho. Que é muita treta, tio. Que é foda. Onde é o estacionamento aqui do... Ai, 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 caralho. Ela tá ali. Estacionamentos... Caraco. Buraco, velho. Onde é o estacionamento que eu não sei onde é mais, mano? É ali na frente. Estacionamento do cara não é muito barato, mas... Né? Né? Deixar aqui... A gente tem que ter cuidado nas nossas coisas. Isso que ensino pra você todos os dias. Até o próximo episódio. Estamos liberados aqui, né? Que tem que deixar solta. Tamo junto. Tem a volta. Ai!